Ei, fala pessoal do canal. Tudo bem? Vocês estão vendo o vídeo aqui com a carreira de controle remoto para mim. Só que não. Só que quase do tamanho real. Entendeu? Olha aqui. Tem uma aqui. Que ela acabou a gasolina. Quer dizer, não sabe o que aconteceu? Acho que acabou a gasolina. Olha essa carretona aí, né? Hã? Olha essa. Tem uma de gasolina de combustível. Ah, essa é de combustível. Aqui, olha outra. Essa aí é boa. Hã? Olha essa aqui, Renan. Essa aqui, eu vi. Essa aqui é andando. Hã? Eu vi. Olha só o tamanho dessa carreira. Eu queria ter uma dessa. Hã? Queria tanto mesmo. Você gostou? Gostei demais. Olha só, Renan. Essa aqui é escana. Olha, eu vou falar um negócio. Já deixa o like, inscreve no canal e bora para o vídeo. Aqui. Olha. Vem? É o carrinho de... É o carrinho de... Uau. Eu gostei dessa aqui. Eu gostei dessa aqui. Eu gostei. É o alerta. Olha lá. Todas elas... Ah, eu acho que é onde recebe o sinal do controle. Que negocinho ali. Olha o tamanho do controle. Olha o tamanho desse controle, Renan. Eu acho que não sei de onde tá saindo. É. É pista de... Aí é o... O... Essa aqui tá arrumando. Aí eu sei. Mando de pressão. Combustível. É bacana. É só que aqueles carrinhos lá é melhor. Na direção... Uau. O tamanho dessa carreira. Nossa, eu queria ter uma dessas. Vamos comprar uma dessa aqui? Essa aqui é gigante. Essa aqui é gigante. Será que essa aqui é atrás lá? Essa aqui é top. Será que é atrás lá? Será que é atrás lá? Tá piscando alerta aqui, Renan. Tá piscando alerta. Será que é atrás? Eu vi. Eu vi. Eu liguei. Ela tá parada com manutenção aí, ó. Tá piscando alerta. Tá vendo? Será que é que é atrás? Hã? Será que é atrás abre? Claro que abre. Vou feitando. Caraca, meu. Ele não vai e volta a cair no meio de novo, não. A de combustível lá, Renan. O tamanho. Nossa, o caminhão deu pano seco, doido. Vamos comprar uma dessa? Bora. Dessa grandona ali? Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia que você quiser aí. Bora marcar um dia? Hã? Vamos marcar um dia? Bora. Bora. Pode ser que dia? Oi? Pai. 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 Eu achei que ela ia ser desse tamanho aqui assim. Quando eu falei pra você, você achou que era pequenininha? É. Porque eu não quis desse tamanzinho assim, ó. É? Que o senhor rebota. É. Elas são grandes, ó o tamanho dela. É. Quase parecida de verdade. Pô. 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 Pai aqui ó. Pai aqui ó. O que você fez da lá? Onde você vai andar? Pai. 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 Ele vai trocar as rodas agora. Pai que a cor delãzante. Pai. Pega o meu, liga o meu, liga o meu, liga Não dá uma pata não, não dá qualquer lado Não tô ouvindo porque essa aqui tá alto Tá ouvindo não? Aquela lá abriu, Renan, aquela ali abriu Vamos ver o que tem aqui dentro Ah, tem as ferramentas aí, Renan Olha só, cara, dá pra colocar bastante coisa Cabe bastante coisa aqui Vamos colocar você aqui dentro Quer entrar aí dentro aí? Vamos ver se dá pra carregar eu Que massa, velho Será que dá pra carregar eu aí dentro? Claro que dá Eu acho que não A outra vai rebocar essa aqui, Renan Uma vai rebocar a outra Eu tô achando que uma vai rebocar a outra Engatado 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 Olha lá, menino paraquedas Ele tá baixinho Uuuuh Verdade, Renan Nossa, o melhor é que ele tá baixo Olha lá, ele tá voando, tá voando Ele tá bem baixo mesmo Vai passar ali, vai passar ali, vai passar ali Essa daqui vai rebocar aquela de lá que acabou com o combustível Aplausos Obrigado. Aqui acabou o combustível, vai abastecer ela. Ah, o que aí está puxando a outra. Puxando, puxando. Carrapando. Galerinha, se vocês gostou do vídeo, já deixa o like no canal, se inscreve no canal e tchau, tá? Fui.